Bom dia a todos. Então vamos dar início à nossa 16ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, a ata a deliberar. E temos a ata da 15ª reunião ordinária para aprovação. Indagro dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 15ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que anuncie os itens que foram retirados de pauta e a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Eu informo que foram retirados de pauta os itens 8, 9, 10 e o item 24. Informa nova a ordem da pauta que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 4, e na sequência os itens 13, 17, 28 e 29. Então, de forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500, 69, 65, 2013 e 24. Pedido de revisão tarifária extraordinária da Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacuí, acertagem. Diretor-relator, doutor Reive Barros. Bom dia a todos. A primeira revisão tarifária da Certágio, com reposicionamento tarifário de 15,07%, foi homologada pela Resolução 1660, de 18 de dezembro de 2013. Essa ocorreu após a data constante do contrato de permissão, porque houve um atraso na aprovação da metodologia do primeiro ciclo de revisões tarifárias das previsionárias de distribuição de energia elétrica. Antes disso, em 21 de novembro de 2013, a Certágio havia solicitado revisão tarifária extraordinária por meio da carta OFRM 36,01. Em 27 de janeiro de 2014, o processo foi distribuído. Em 10 de fevereiro de 2014, por meio do ofício 024,2014, a SRE solicitou acertagem às informações necessárias para analisar o pedido da RTE. Em resposta à acertagem, encaminhou as informações solicitadas pela SRE por intermédio da carta 06.14, de 26 de fevereiro de 2014. Em 14 de março de 2014, a SRE emitiu nota técnica nº 17,2014, que apurou as perdas na distribuição referente ao pedido de revisão tarifária extraordinária da acertagem. Em 2 de abril de 2014, a SRE emitiu nota técnica 100,2014, na qual analisou o pedido. Em 22 de abril de 2014, foi aprovado o reajuste tarifário anual de 2014 da acertagem, com índice de reajuste de 11,21%, e efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,38%, a ser aplicado às tarifas da permissionária a partir de 26 de abril de 2014. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de revisão tarifária extraordinária. da cooperativa Certája. A Procuradoria já havia emitido alguns pareceres em pedidos de revisão tarifária extraordinária de distribuidora, notadamente no período ali de 2001 e 2002, até a criação da CVA, depois no novo período, ali em 2003 e 2004, com a entrada em operação de algumas usinas do PPT. E depois, essa matéria deixou de ser tão comum, exatamente por força das premissas que foram colocadas pela Procuradoria, e cito aqui o parecer 233 de 2004, e que a diretoria desde então tem adotado de fato como requisitos para um pedido de revisão tarifária extraordinária. O primeiro é a imprevisibilidade do evento, ou tem que ser um evento imprevisível. Segundo, tem que ser um evento externo, ou seja, alheio à vontade do agente e para o qual ele não tenha contribuído. E o terceiro requisito é que o impacto seja significativo, que não possa ser reparado pelos processos ordinários de revisão e de reajuste. Então, são essas, no entender da Procuradoria, os parâmetros que devem orientar a decisão da diretoria na avaliação, nesse caso aqui, de pedido de revisão tarifária extraordinária. O pedido de revisão tarifária está previsto na subclausula nona do contrato de permissão 015-2008 da Certája. Essa subclausula nona estabelece que, por solicitação da permissionária, a ANEL poderá, a qualquer tempo, proceder à revisão das tarifas, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, sem prejuízo e reajuste e revisões a que se referem às subclausulas anteriores dessa cláusula, caso sejam devidamente comprovadas alterações significativas nos custos da permissionária, incluindo as modificações de tarifas de compra de energia elétrica, encargo de conexões e uso das instalações de transmissão e distribuição de energia elétrica, que tem sido aprovada pela ANEL durante o período. Em seu pedido, a Certája informou que, logo após a assinatura do contrato de permissão, no intuito de melhor atender ao seu mercado consumidor e cumprir com as exigências de qualidade previstas na regulamentação do setor elétrico, a permissionária realizou investimentos da ordem de R$ 19 milhões na implantação de um sistema de 69KV, que envolveu a construção de uma linha com 45 quilômetros de extensão, além de duas novas subestações. Os recursos utilizados adivinharam de empréstimos obtidos junto a instituições financeiras. Os financiamentos ocorreram antes da revisão tarifária ordinária, ocorrida em 18 de dezembro de 2013. Contudo, o valor dos investimentos não foi considerado, pois tal revisão se deu de forma retroativa a 26 de abril de 2012. Esse processo foi reduzir a parcela B de R$ 21 milhões para R$ 17 milhões, isso correspondendo a uma variação negativa de 19,35%. A certagem alega que essa redução da parcela B teria ocasionado um problema de fluxo de caixa para a empresa, uma vez que o recurso correspondente à remuneração do capital não seria suficiente para permitir o pagamento dos financiamentos. Por esse motivo, apresenta proposta de reajuste tarifário na base da remuneração, de forma a incluir os ativos vinculados ao sistema de 69KV, alterações na estrutura de capital e diferimento em seis anos dos componentes financeiros a serem devolvidos aos consumidores em razão do atraso na realização da revisão tarifária. Conforme a análise constante em sua nota técnica, a SRE não concorda com o pedido de RTE apresentado. Preliminamente, a SRE destaca manifestações da PGE que, apresentado o conceito de desequilíbrio econômico-financeiro, além das condições necessárias para que este desequilíbrio justifique com a RTE, em resumo, em todas as desequilíbrias, seja automática a recondição tarifária por meio da RTE. Há que se observar se, simultaneamente, ocorreu o desequilíbrio do evento imprevisível ou com efeitos imprevisíveis, esse evento foi alheio à vontade à ação do concessionário. Enquanto a Sertaja define como evento causador do desequilíbrio a redução tarifária ocorrida no RTE, a SRE observa que as dificuldades alegadas decorrem, na verdade, da decisão da permissionária da implantação de uma linha de subtraemissão em 69KV sem o adequado planejamento financeiro. Segunda área, quando a Sertaja decidiu implantar um ponto de conexão em 69KV, diretamente na rede básica, a carga da permissionária era completamente atendida pela ASSU, sua supridora em 13.8KV, não havendo urgência que justificasse a tomada dos empréstimos com o perfil de financiamento de desembolso anuais elevado. adicionalmente, a área entende que a situação que se motivaria a RTE não foi imprevisível, tampouco à lei à vontade da permissionária. Me permita aqui uma observação, evidentemente, que o sistema de 13.8KV não deveria estar atendendo em condições adequadas aos consumidores. na hora que ela instala um sistema de 69KV, aí sim, você tem um sistema mais robusto, melhora o nível de tensão, etc. Não obstante, a Sertaja entende que, certamente, existe o desequilíbrio alegado pela permissionária. Para avaliar isso, foi feito um recálculo dos custos e receitas da permissionária, considerando as condições atualmente experimentadas por ela. foi utilizada a mesma metodologia da revisão tarifária ordinária de 2012, descrita no submódulo 8.1 dos procedimentos de regulação tarifária. As principais diferenças entre a relação aos parâmetros considerados na RTE de 2012 são, primeiro, crescimento de mercado, que acarretam o aumento da receita atual, incremento de custos, em particular, em função de novos investimentos realizados. O cálculo levou a uma parcela B de R$ 21 milhões. Esse valor foi comparado à parcela B referente ao reajuste tarifário anual de 2014, que passou a vigorar a partir de 26 de abril de 2014, cujo valor corresponde a R$ 21 milhões. Assim, somente após a aplicação do reajuste tarifário de 2014, a parcela B será de 2,25% maior que a calculada para uma eventual revisão tarifária extraordinária. Esse resultado demonstra que o ganho de mercado, verificado que influencia no reajuste, gerou uma receita suficiente para cobrir o adicional de custos decorrente dos investimentos feitos pela certágena. Afastando a hipótese de desequilíbrio econômico-financeiro, ressalva-se que os investimentos realizados serão reconhecidos na base de remuneração da Tibura oportunamente na ocasião da próxima revisão tarifária ordinária. Ou seja, o investimento foi adequado, certamente se tinha um mercado reprimido, na hora que foi feita a ampliação do sistema, ele capturou esse aumento de mercado. Adicionalmente, a SR destaca que a certágena comete um equívoco ao comparar o total desembolso relativo ao pagamento de financiamento somente com o valor da remuneração de capital, sem considerar também a cota de reintegração regulatória. Para ilustrar, a certágena apresentou em seu pleito o gráfico a seguir, demonstrando o total de desembolso em função do financiamento da obra que ele tem a pagar. E aí no gráfico, que é uma fonte da certágena, nós temos o investimento de 2014, financiamento de 5 milhões, 2015, 4 milhões e 2016, 3 milhões. Conforme mostra a tabela a seguir, a participação da QRR é fundamental na composição do custo anual do ativo, se é uma das componentes da parcela B. E aí tem uma remuneração de capital, os valores de abril de 2012 de 2 milhões, para 2013, 2014, 3 milhões. Cota de reintegração, 3 milhões, 3,6 milhões em abril de 2012, para 4,1. Isso dá um total dessas duas parcelas, de 6 milhões em 2012 para 7 milhões em 2014. Portanto, o valor de 7 milhões e 130 mil e 95 reais e 35 centavos, resultante da soma daquelas duas parcelas, são necessários para o pagamento dos financiamentos em 2014. Ou seja, posso concluir que a certágena não está em desequilíbrio econômico-financeiro, que justifica a necessidade de um reajuste tarifário extraordinário. Assim sendo, eu concluo dizendo que o que consta no processo 48.500.000.69.65, barra 2013, disto 24, voto por indeferir o pedido de revisão do tarifário extraordinário da Cooperativa Regional de Energia Taquari e Jacuí, certágena, devendo a SRE, prosseguir com o processo de reajuste tarifário de 2014. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu acho que realmente é relevante essa análise de que, de alguma maneira, esse custo, em função dessas instalações de 69, que é um custo altamente impactante no valor da base, atenua de maneira importante a questão do mercado, que foi agregado, que, de uma certa forma, a receita agregada compensa o maior custo em função dessa instalação. Então, acho que aqui, de alguma maneira, tem função disso, o método, se é uma situação que implicaria ou não a abertura de uma revisão extraordinária, fica, de alguma maneira, até como uma questão secundária. Agora, de qualquer forma, acho que é importante que a área, enfim, prioriza lá, coloca na sua relação de prioridades uma proposta de regulamento para disciplinar essa questão da revisão extraordinária, porque é uma questão que eu acho que, dentro da ANEL, ainda não temos uma posição muito discutida, muito firme com relação ao assunto. Tem, realmente, eu acho que uma necessidade de regulamentar a matéria. Mas, no caso aqui específico, eu acho que essa compensação que houve do aumento do mercado, portanto, agregando receita, em detrimento, em compensação com o aumento do custo e pela instalação construída, eu acho que, de alguma maneira, supera essas outras questões. Em votação? Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a editora decidiu por indeferir o pedido de revisão tarifária extraordinária da cooperativa regional de energia Taquari e Jacuí, certagem, devendo à SRE prosseguir com o processo de reajuste tarifário de 2014. Próximo item. Na verdade, eu acho até que esse processo nós já deliberamos, se eu não estou enganado. 2014. Reajuste. Ok, próximo item. Acertar já, fui eu o relator. Vamos até ter que ajustar isso. Obrigado.